Olá pessoal tudo bem com vocês? Hoje eu estou mostrando este pequeno vídeo para vocês, mas a partir de quarta-feira é que eu vou colocar um vídeo explicativo sobre sobre cica revoluta e as suas formações, eu vou mostrar as cicas que foram podadas que são essas que eu estou exibindo e mais umas 10 cicas desse formato a mais bonitas, vou mostrar a cica revoluta florada e vou mostrar a cica revoluta com o semente, vou mostrar quando ela não é podada como que ela se comporta, algumas são feias, outras são bonitas, mas ao saber as cicas elas só ficam lindas com esta presença maravilhosa quando faz este tipo de poda, portanto a partir de quarta-feira se Deus quiser eu vou colocar um vídeo explicativo explicando para vocês como que esta planta se comporta e pelo menos uns 10 3 formatos entre feios e bonitos, aqui eu insero estas explicações e até o próximo vídeo se Deus quiser acrescentando aqui estou há oito dias atrasados sem colocar vídeo no ar por falta de tempo mas eu vou ver se eu volto a publicar vídeo é normalmente se Deus quiser até lá e aí 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 e aí